Bom gente, hoje eu estou aqui com a pretensão de fazer uma filmagem do pessoal que pedala de bike nas segundas-feiras que geralmente às vezes você não tem nada para fazer e você quer fazer o esporte, conhecer uma galera legal então eu vou registrar hoje o nosso pedal da segunda-feira à noite quer dizer, é a primeira vez que eu estou indo mas mostrar lá como é que é por ano a gente vai pedalar o percurso eu espero que vocês gostem, valeu! Bom, então a gente está indo agora para pedalar aqui na frente temos a melhor pedaladeira do mundo Estamos indo aqui na Praia do Canto o encontro é ali no começo de Camburi vamos encontrar o pessoal lá vamos entrar aqui no canal aqui já pega a rua do canal na academia a galera já está Elite Bike Olha o que? Não, não, não... Não, não... Pera aí que estávamos me filmando vamos filmando Those estamos divulgando aí essa pedal... o que você acha de ele de segunda? Esse pedal foi elaborado para as meninas que estão começando a pedalar agora. Olha só gatinho, olha, venha por favor no nosso pedal. Cadê o cara? Vai descer não? Desce. Bom, isso aí, estamos registrando aqui, o pessoal já se reunindo. Então galera, olha, é isso aí, vamos dar início à nossa aventura. Espero que tudo seja bem. Estrava, esqueci de ver o estrava. E aí Frank, o que você recomenda esse passeio noturno? Tem feito há quanto tempo? Olha, tem feito, foi fazer há alguns meses já. Camilita descobriu o grupo de meninos que iria pedalar e precisava de segurança. Segurança, vamos lá. Tá lá, Camila ali. Então hoje eu também vim dar uma segurança aí para as meninas, porque, pô, né, não pode... Chama o pedal do sutiã e os homens vêm para acompanhar, que é o que é a verdade. O problema é que veio um monte de homens também para acompanhar e acabando com o pedal das mulheres. Então é isso aí, são os comentários iniciais, vai pegar fogo isso aqui. Vamos filmar as pedaleiras de hoje. É foto? Então tá aumentando aqui cada vez mais o número de pessoas. Não é tanto assim, mas vamos divulgar esse evento aqui para que venham mais pessoas. Pessoal todo jovem. Bom, agora o pessoal tá começando a sair. Vamos lá. Chama-se batomba. É, dizem que essa é a corrida do batom, porque inicialmente era para fazer que as meninas aprendessem a andar de bike e tal. Agora vamos lá. Ô, 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 você não vai correr o GP ou... Bom, repetindo aí, era a corrida do batom. Então, as meninas trouxeram os maridos, trouxeram as amigas e depois ficou cheio de... Homem. Ficou cheio de solteiro aqui, então... Se você é menina e gosta de pedalar, vai lá vai o pessoal lá na frente. E eu, como eu tô filmando, eu vou ficar aqui atrás. Pra não exagerar. Toma aqui. Eu vou falar o percurso, mas vocês vão conhecer. Vou acelerar aqui pra... Aqui temos a nossa linda Camilinha. Que é razão de eu ter vindo hoje. Ale, você veio! Chalou! E aí, saiu os pequenos registros pra incentivar essa corrida do batom. É, eu vou te falar. Essa bike, ela acabou de comprar. É, galera já da frente. Todo mundo com as suas luzinhas piscando. Vamos que vamos. Vamos que vamos, hein. A GoPro dela é na doa. GoPro. Como é que é? Fala aí. Arruma o estruturo pra ela. Essa bicicleta minha aqui, olha só o ferrujo. Essa aqui é a top pra você. Você pega o tamanho do seu quadro aqui. Bom, estamos em jardim de pão. Fazendo a volta aqui. Nós estamos indo lá pra Pedra da Cebola. Nós estamos indo lá pra Pedra da Cebola. Camila vai falar o percurso, eventualmente. Quando eu estiver filmando. Olha lá. A galerinha atrás, que beleza, ó. Do meu lado aqui, Meguinho, ó. Grande, foi uma grande pedaleira. Isso aí, ó. Segunda-feira, 8h20. 8h. 8h. A galera toda aqui, ó. Estamos aqui na pracinha Caroni. Passei bem bacana. O pessoal monitora legal. Não tem moto de polícia, mas tem um pessoal que sempre dá aquela assistência, né. Os que são mais fera aí do pedal. Os organizadores. Passar na rua da lama, o maricão. Ai, meu Deus. Você vai se levantar ali? Não. Bem, Deus. Tá levantando ali? Não, tô bem de novo. Olha o cara que caiu. Não, foi eu não. Foi não? Gente, olha a galera que tá aí atrás. Brincadeira, hein? Isso aí, ó. Segunda-feira feliz. Deve uma paradinha básica, por causa do sinal. O pessoal lá tá parado também, ó. No sinal lá. Então tem que obedecer as regras aqui, que a noite tem muito carro, pode oferecer algum perigo. Então tudo muito tranquilo, o pedalzinho devagar. Aproveitando o sinal vermelho aí, você tá achando aí do bike, bike batom, como é que é isso? Você sendo a representante autorizada. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sou a representante, sou. Falaram que você não sabia andar, aí que a gente só aprendeu aqui, foi isso? Foi, é, foi, é. Escola da Tata, é? Escola da Tata. Passando aqui pelo McDonald's, estamos aqui passando pelo colégio, é o que colégio é esse? Darvin. Ali tá a UFES. Então tô registrando aqui os bates locais, mas os percursos são diferentes, nem sempre é esse. É, tem aparência com o pedal da quinta-feira, que é lá perto da mata da praia, não, da quarta-feira. Quinta-feira é outro, que o pessoal se encontra ali no outro mercado, e esse aqui que é o da Elite Bike, que é na rua do canal. Então tem toda uma história aí pra você conhecer amigos, pra você fazer o seu esporte, né, bem acompanhado, do ritmo saudável. Então isso que ele tá tentando mostrar aqui, ó. E vamos fazer uma ladeirinha, eu vou ter que parar de filmar. Ó, ladeirinha aqui, ó. Não, vamos filmar a ladeirinha. Ó, vamos filmar a ladeirinha e tal. Ó, o ruim é que não dá pra botar a marcha aqui. Ai, meu Deus, tô tão cansado. Olha a cara, agora rindo, olha, chorando. Eu ia te avisar antes, pra você. Pra ela falar comigo, que eu treco aí. Ó, cavilo, assim não faz. Quero forçar. Pô, pô, fizemos uma ladeira. Agora ela vai falar pra gente o que você achou da ladeira. Pô, tchau, tchau. Pô, tchau, tchau. Pô, tchau, tchau. Galera, dá aquela paradinha. Vamos ver o que a Elite ali tá combinando. Como é que você vai fazer nas ladeiras, amor? A ladeira é a mão esquerda sem passar a marcha. Pô, aqui a gente vê que é ultra sofisticada essa coisa da Elite. Tem o GPS. Agora até saiu só porque eu mostrei, entendeu? A gente tem que saber os caminhos pelos quais a gente tá andando. Bom, estamos entrando aqui no Parque da Cebola. Vamos fazer umas ladeirinhas aí, mas tá muito escuro, nem vou filmar. Bom, estamos aqui num lugar totalmente sinistro e escuro. Bom, depois de dar um cacete na baixa das ladeiras, o pessoal tá chegando aí aos poucos. Bom, o que aconteceu foi que nós andamos aqui na Pedra da Cebola e ladeira, demos um cacete de ladeira e o pessoal tá chegando aqui já determinando o próximo local. Bom, isso aí. Muito boa a pedaladinha até agora. Não, já filmou. Vamos. Dando a volta para aquele círculo que tem lá em cima lá. Vamos embora. Estamos saindo agora do Parque da Cebola, mas não deu pra filmar aqui dentro que tá muito escuro. Mas estamos indo. Vamos. 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 Mas gente, tem que agarrar uma bala, que tem ou não. Vamos. Vamos. Vamos pegar uma bala em cima. Cachorrada que gosta de ciclista no túnel. Bom, estamos pegando aqui agora, vamos entrar em Camburi, passando aqui pela mata da praia. Estamos indo agora então para Vale do Rio Doce, vamos atravessar aqui Camburi, não tem muito movimento, agora a galera esperando aí o sinal, vamos lá para Vale do Rio Doce. Agora estamos indo para Vale, a galera muito doida aqui ocupando as duas pistas, mas tudo bem. Bom, demos uma paradinha aqui para esperar a galera que está vindo aí atrás. Nem começou, hein? É, nem começou ainda. Está começando. Ó, a pedalada hoje está bom para iniciantes. Para quem está começando, ó, tem essas paradinhas básicas, tem Camila ali que também não tem muito preparo, ó. Está aqui, ó, essa aqui que é a rainha da iniciação. Olha o nosso Black Angel. Ah, aí, o Black Angel aí, ó. Olha o nosso brother, o Angel Baker. Se for homem, não. Não, porque ele protege todos os meninos. Tipo assim, a gente está subindo a ladeira, não está aguentando mais, ele vem. Ah, ele dá essa onda. Esse cara aqui, esse cara sou eu. Muito bom o bike aí mesmo, desfaixando aí. Chegou, vamos lá. Chegou, vamos lá. Chegou, vamos lá. Chegou, vamos lá. O último, o fecha, o fecha está aqui. Olha lá. Então vamos embora, vamos embora. Se não, eu vou descansar demais. Galera, vai lá. Partiu, partiu. 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 Esse é o pessoal então do Elite Bike da segunda-feira. E aí, galera. Pessoal bacana, conheci hoje. Olá, câmbio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos indo para o vale. Para ver a galera, ó. Turminha, aí deve ter uns 40 participantes. Vamos lá. Agora estamos indo para o centro da vale. Chegando na vale, pessoal, com certeza, vai dar uma paradinha, se concentrar aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo um filminho de leve para a galera. Já estamos aqui na final da vale. Já estamos aqui na final da vale. E aí, galera. Tem uma galera que ficou para trás. Mas tudo respeitando. O pessoal chegar, o pessoal para. É, galera. Coisa meio bacana. O esquema é sempre esse, ó. Vai dar uma paradinha. Vai dar uma paradinha. Espera. Olha só. Tem um motor, cara. Ele subiu lá dele em primeiro lugar. Olha só. E eu ainda falei com ele. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele subiu fácil. Ninguém entendeu como ele foi o primeiro. Tem um motor na roda do cara. Por isso que acompanhou a subida. Não vale, velho. Estou aqui. Parece que todo mundo chegou. Vamos... Alemão. Oi. Na volta, se não tiver ninguém, vai fazer companhia para ela. Você vem comigo? Claro. E aí, Franquias? Estamos aqui na Vale do Doce. Vamos esperar um pouquinho de pão de minério para os meninos que têm anemia. Essa do batom foi terrível. Como é que é? Fazer o quê? Ela mora na mar da praia. E ela está com medo de não ter companhia para voltar. Eu falei que se não tiver, a gente traz ela. Claro, pô. É bom que a gente anda mais bem. É animação, hein? Areia. Então, se eu estiver muito rápido, frear com a... Pode ir, pode ir que eu vou ficar para trás. Vou atrás com a franquia. Aí estamos descendo. É muita mulher para pouca bike. Os homens, os homens que tem... Beijão! 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 Nós estamos aqui no meio de Camburi. Provavelmente a gente vai até agora lá em Santa Lúcia, no Cezão. Aqui está a Camilinha, que é a minha especialize em bicicleta. E aí Camila, como é que é pedalar gripada? Essas são minhas astras de hoje. Essas aqui, ó. Filmei todo o cansaço da lagueira. E aí Camilinha, fala alguma coisa aí, ó. Adorei! Adorei! Não, tô ganhando pra nada, né? Parabéns, gente, na contra mão! Estamos chegando aqui no final de Camburi. Essa aqui é a galera da frente. Está comandando aí o percurso. O pessoal vai andando assim, ó. Na linha reta mesmo, porque tem bastante bike contra aqui. Está muito agradável dar um passeio desse com a galera querida aí, compartilhando os momentos saudáveis. a vida, né? Tô indo lá pra Constante Sodré. Aqui é o stop de parada pra... A galera chegando. Tá, mas aí tá fechando lá. Mas a gente toca aqui no parque. Espera aí bater. A gente lá. Tô me encerrando com esse cara aqui. Nani e a Paulinha já foram, já. Tô entrando aqui na ponte Ayrton Senna. Tô indo lá pra Constante Sodré. Que faz parte aí do percurso. Olha quem tá aqui, ó! Eeeeeeee! Olha o Vizu, gente! Vizu à noite aqui é muito bacana! Esse é o Paralãs. Qual o seu nome? Bom, estamos aqui na Rio Branco, na Praia do Canto. O pessoal bem à disposição ainda. Parece que nós vamos lá para a Cezã. Lá na Santa Lúcia. E não tem para carro não. Quem manda aqui são os ciclistas. Quem é doido de atropelar essa galera toda aqui. Entramos no Blocrete. Agora nós vamos trepidar. Galerinha toda aí. Isso aí gente. Passeio, vocês estão vendo que é um passeio bacana. Uma hora de pedal mais ou menos. Galera, olha só. O pessoal agora vai pegar uma ladeira. Tá vendo? O pessoal vai pegar uma ladeirinha brava. Vamos lá, né? Aí a galera da ladeira, ó. É um ladeirão, bicho. Essas aqui, ó. Coitado, ó. Olha essa aqui. Sacanagem. Sedentarismo, bicho. Se você é sedentário, eu venho para essa... Só bike aqui. Isso aí, ó. Então tem umas... Tem umas partes aqui, só dá uma subidinha na ladeira. Que dá um cansaço. Só um ladeiraço. Ladeiraço aí, ó. Vamos começar a descender. Eu vou com você. Se você quer descender, você desce treando. Ladeiraço aí, ó. Bora, galera. Estamos aqui na... Na... No bairro vermelho. Galera subindo ladeira. Apareceu, de repente, a opção de carro. Não sei da onde. Vai ver o Meguinho aí, ó. Show. O ladeirão. O que eu pensava, amor. Isso aí, ó. Registrando... Os momentos felizes. São só ladeirinhas gostosas de fazer. Olha aqui, uma guinchada. Obrigada. O pessoal deu aquela... Paradinha básica para descansar. E a gente está aqui fazendo... Olha, isso aqui tem uma coisa interessante. O espelho retrovisor. Sei que nunca viu aí, ó. Tem até uma GoPro lá. Calculando a subida. Subida. O pessoal está pegando uma... Uma força para... E aí, vamos descer, pessoal? Olha a veja. Vamos lá. Bora, pessoal. Carro! Agora, nós estamos descendo aqui por trás da... Da... Da Aguingá. Muita ladeirinha bacana para fazer. A ladeirinha lá, ó. No pau. Todo mundo. É bem estranho. Também não é legal. Mas o percurso é menor. Um ladeirão maravilhoso. Só que não dá para filmar, né? Só com GoPro. O Pro... Algum foram embora. Algum foram embora. Uma galera. Uma galera foi embora... E vai se saindo pelo caminho, mas... Vamos até o fim nessa história. pessoal agora vai retornando acredito voltando aqui pra pote ayrton senna o pessoal agora vai fazer a opção aqui de isso ai é maravilhoso estamos voltando agora para o local de origem aqui na ponte que está patrocinando essa corredinha da segunda voltando chegando a elite bike onde todo mundo segunda-feira que vem temos mais né isso aí galera espero que vocês tenham gostado da filmagem que venham participar aí no próximo na próxima segunda 8 horas da noite é isso ai estamos aqui com a representante oficial uma das sócias da loja da elite bike quer falar alguma coisa a idéia como é que foi a idéia galera isso foi só um pouquinho do que vocês viram do nosso passeio se vocês gostaram do vídeo com certeza vocês vão gostar mais ainda do passeio venham toda segunda 8 horas da noite guardamos vocês então essa ai é que vende as bicicletas e que vai fornecer todo o material as luzinhas para a gente pode participar então valeu gente sair uma boa noite para todo mundo legal gente uma curiosidade aqui do nosso anjo negro Black Angel ele que segura a onda das meninas olha só a bicicleta dele não tem esse garfo aqui olha que doido não tem aquele segundo garfo que toda bicicleta tem é que ele usou o outro para comer o outro garfo ele usou para comer tem mais dessa cabina então é isso ai eu acho que bom galera mas depois da corrida nada melhor do que uma pizza viemos parar aqui no viemos parar aqui no Habibs vamos começar os trabalhos finais pô não tem condição né vamos engordar tudo de novo galera